Quais os principais desafios que a sua empresa enfrenta atualmente? E o que perspectiva para a sua empresa nos próximos 5 anos? Bem, isso é uma pergunta enorme, mas vou tentar sintetizar em 3 pontos. Os nossos desafios são os desafios dos nossos clientes e os desafios da transformação digital da formação, que nos últimos 2 anos conheceu uma aceleração brutal, não é? Por causa da pandemia. E as empresas, todas as empresas hoje têm-se de virar para o digital, para entregar a formação num contexto digital em que as pessoas trabalham remotamente, em que é preciso mais velocidade em satisfazer as necessidades de formação dos colaboradores. Portanto, esse é o grande desafio da Learning Apps, porque é o grande desafio dos nossos clientes. Na prática, o que é que isto significa é, de facto, transformar um modelo de formação que é entregue em sala para um modelo de formação que é entregue através de um portal de formação, com os melhores conteúdos que estão disponíveis para a formação dos seus colaboradores. Em que os colaboradores podem fazer formação quando querem, onde querem e ao ritmo que querem. Esse é o desafio que nós queremos responder e ajudar os nossos clientes a responderem. Por último, não é só uma questão de tecnologia, não é só uma questão de conteúdos que nós oferecemos, é uma questão também de cultura. E essa é uma parte também que nós queremos ajudar os nossos clientes, que é, de facto, incutir em cada colaborador um espírito de autodidata, de autodesenvolvimento, de formação contínua, porque isso é absolutamente essencial para ele fazer o seu melhor trabalho e entregar mais valor à organização e ter mais impacto na sociedade. Portanto, este modelo de aprendizagem contínua é absolutamente fundamental e é uma mudança cultural que tem de acontecer nas organizações. Em que consistem as vossas soluções e o que trazem de relevante para o setor RH? Então, a Learning Apps é um portal de formação diferente de todos os outros. É um YouTube corporativo com mais de, neste momento, 10 mil vídeos, cuidadosamente selecionados a partir do YouTube e de outras plataformas. Vídeos que permitem uma formação rápida, portanto, desde vídeos com menos de um minuto de duração a ter vídeos de 5, 10, 15 minutos de duração e que permitem aos colaboradores aprenderem enquanto estão no trabalho, seja num bloco de tempo que reservaram durante a semana, seja em pequenas pausas quando estão a tomar o seu café. E este portal de formação, que já tem esta curadoria de conteúdos disponível, é entrega às empresas de uma forma customizada, que permite às empresas, elas próprias, mapearem o que são os quilos mais importantes, de modo a que os colaboradores tenham acesso fácil, imediato, à melhor formação corporativa que existe hoje disponível online, mas que carece de curadoria, de seleção e de organização, que a Learning Apps faz.